Um casal que decidiu transformar em negócio a paixão pela comida. Conheça a história da FA Defumados. Carne suína curada e defumada. Se você é um apreciador ou trabalha com esse produto, sabe que estamos falando de bacon. Mas neste caso, não de qualquer tipo. A FA Defumados é uma empresa especializada nesse ramo, fornecedora para os mais renomados restaurantes e hamburguerias do país. Hoje o nosso produto é muito reconhecido em todo o Brasil. Estamos nas melhores casas de São Paulo, hamburguerias, empórios. E foi assim que nasceu a FA Defumados. O empresário fez vários cursos na área e em outras frentes da culinária, juntamente com a esposa Paula. É ele quem desenvolve as próprias receitas e sempre anuncia novidades. Na internet já virou o cara do bacon. Além do bacon, em manta, fatias, em cubo, redondo, eu faço umas fatias grandes, acima de 30 centímetros. As fatias de mercado normal têm 22 centímetros. Eu tenho bacon com 30 centímetros e com 50 centímetros. Depois do bacon, a gente começou a fazer o pastrami, que é uma carne bovina, também com uma cura, aí já é uma cura líquida. E é um produto também que está sendo muito aceito aqui no Brasil. A produção é de aproximadamente 12 toneladas por mês. São mais de 30 produtos diferentes. Mas até chegar ao bacon, a história da empresa e do cara do bacon inclui passagens pelo ramo de supermercados, cesta básica, massas, churrasco e, finalmente, ele. O começo das atividades foi quase como sem querer. Um hobby que se transformou em um negócio simplesmente por fazer a alegria dos encontros, dos churrascos entre amigos e a própria família. A primeira grande indicação fez a produção caseira de 5 quilos ao mês saltar para uma tonelada. Foi preciso transformar a sauna em câmara de defumação. E de lá para cá, não parou mais de crescer. A gente teve que arrumar um outro lugar e começar, então, a profissionalizar mais a coisa, levar a FA para outro nível de produção, de qualidade. A primeira empresa da família agora está sob os cuidados da irmã. A FA Defumados cresceu e continua decolando, levando o que tem de melhor aos seus clientes, a qualidade. Para isso, Henrique faz questão de acompanhar os processos com seus fornecedores, que são todos selecionados. Trabalham com o abate humanizado. Além disso, preza pelo respeito à natureza, trabalha com compensação ambiental e zero desperdício. Eu, que não sonhava em ter uma empresa desse porte hoje, já penso daqui a um ano ter começado a fazer bacon nos Estados Unidos, começar a fazer bacon na Europa, na Itália, levar a FA para o mundo.